Esse poema é um mimo, porque é o poema em que ele define o que a poesia é. Eu estou preso ao meu pensamento como o vento preso ao ar. Como é que o vento está preso ao ar? Porque é feito de ar. Eu sou o pensamento. Oi, eu sou o Márcio Debeliança, o diretor do documentário O Vento Lá Fora. Que traça um retrato do poeta Fernando Pessoa a partir da leitura de poemas criada pela professora Cleonice Berardinelli, mortal da ABL. 98 anos e a maior conhecedora de Fernando Pessoa no Brasil. E Maria Bethânia, nossa grande cantora. E que desde os anos 70 vem divulgando a obra do Pessoa nos seus discos e nos seus shows. O filme surgiu a partir de um convite da Bethânia. Ela e a Dona Cléo, que é como a Dona Cleonice Berardinelli é chamada pelos amigos. Foram convidados para fazer na Flip 2013 uma mesa chamada Lendo Pessoa a Beira-Mar. E a partir dessa mesa, foi uma repercussão muito forte, as pessoas ficaram muito emocionadas. Ela decidiu gravar isso, essa leitura. A narrativa do filme se constrói a partir da leitura delas, costurada com uma carta que o próprio Fernando Pessoa escreveu a um outro poeta português, chamado Adolfo Casas Monteiro. Em que ele explica a gênese dos seus heterônimos, das suas outras personalidades. Então o filme, a partir da leitura delas, recria com o Fernando Pessoa. E aí eu acho que vocês têm que ver para entender o que eu estou falando. Senhor, a noite veio e a alma é vil, tanta foi a tormenta e a vontade. Resta-nos hoje, no silêncio hostil, o mar universal e a saudade. Quase. Quase, mais uma. Amém.